Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com a professora doutora Juscelia Jeremias Fortunato, doutora em neurociência, professora no bloco anterior. Nós havíamos já feito um desafio para falar sobre a questão dos resultados da pesquisa com o ayahuasca, ou com um dos princípios ativos desse chá dos espíritos, tão difundido hoje no Brasil e aí, de certa forma, em alguns aspectos, tem que tomar algum cuidado, na verdade. Professora, fique à vontade para falar dos resultados da pesquisa e como isso pode interferir, por exemplo, na vida de uma pessoa humana, na utilização do chás, em que esses alucinógenos têm uma ação bastante forte e interessante. Os efeitos colaterais do uso crônico de ayahuasca ainda não estão descritos em modelo humano, pelo menos o chá como um todo formado, porque ele é constituído, ele é produzido a partir de um cipó e das folhas, né? Isso tudo da Amazônia, né? Da Amazônia, é um cipó, banisteriops, caap e psicotrópia, é o nome do arbusto, é um cipó e um arbusto. Mas existem alguns efeitos colaterais que se fazem presentes no uso, mesmo agudo, dessa substância, incluindo náusea, tontura, alucinações olfatórias, visuais, auditivas, né? No ritual isso até é bem-vindo, porque em algumas tribos indígenas dizem que para o índio, quando ele morre, ele tem que ir para uma aldeia celeste, né? E ele só consegue ir para a aldeia celeste quando ele fez o uso desse chá nos rituais, enquanto vivo, porque nesse caminho ele tem uma onça e daí ele só vai conseguir matar a onça se ele ingerir esse chá, né? Mas isso é uma cultura e daí mais efeito mesmo a curto prazo são essas náuseas e essas alucinações. Na pesquisa que foi realizada, nós conseguimos induzir um modelo de depressão nos animais, porque o objetivo era esse, né? Avaliar se esse composto do ayahuasca tinha efeito na depressão. A gente pode pensar, por que depressão? Já que ele é alucinógeno, qual é a relação que tem? Então a gente avaliou o efeito desse composto a nível neurológico, né? Em neurônio, por exemplo. O que que tornava esse chá alucinógeno? A semelhança que ele tem com o neurotransmissor, a serotonina. A serotonina, a endorfina. Exatamente. As monoaminas de modo geral. Acho que dopamina, né? E a depressão, ela se faz, né? Uma das teorias que define a depressão diz que existe uma deficiência nessa transmissão de monoaminas. Certo. Então, considerando essa semelhança, a gente testou para avaliar se realmente isso foi possível. E foi, né? Então, nos testes que nós realizamos, nós avaliamos. Fizemos dois modelos de depressão. Existem vários, né? Já na literatura clássica que define modelo de depressão. E nos dois que nós usamos, os resultados mostraram que a armina, tanto o uso agudo quanto o uso crônico, mostrou-se neuroprotetora. Ou seja, ela aumentou, protegeu os neurônios. Ela aumentou a concentração de uma substância chamada de BDNF, que representa a proteção dos neurônios. Então, um dos compostos da ayahuasca se mostrou benéfico para a depressão. Perfeito. Na verdade, então, de certa forma, parcialmente você tem indicativos de que pode causar um controle, porque atua efetivamente nos neurônios, no modelo animal. Exatamente. Agora, já existem, professora, casos identificados de pessoas que morreram com o uso indiscriminado do ayahuasca, do chá dos espíritos? Existe. Na verdade, o uso tóxico ou não de uma substância depende da quantidade ou da prevalência que é usada. Por isso que é legal se o uso for realizado em rituais, não o uso frequente. Então, é possível uma overdose. É uma coisa que nos preocupa, professora, e aí você que está nos assistindo pode, quem sabe, fazer a sua crítica a essa coisa. Quando você vai a uma academia, você é obrigado a passar, antes, por um médico, por um clínico, para saber as suas condições físicas. Como é que está seu coração, sua circulação, como é que está a sua pressão arterial, para que você possa efetivar o exercício. Nesse tipo de ritual, se com o chá dos espíritos, com o ayahuasca e com seus componentes, seja com outros tipos de rituais em que se usam os sinógenos, não se faz isso. Ou seja, a pessoa vai para um ritual e não é constatado nele a identificação de alguma fragilidade, porque ele não está preocupado com isso. Como é que a professora vê esse fato que se define a partir do uso e da liberação do uso em rituais? É, não se faz esse cuidado na nossa cultura, né? Na verdade, os índios, eles têm esse cuidado. É? Todos, independente da idade, fazem uso de ayahuasca nos rituais, só que a quantidade do chá é muito pequena. Então, gestantes fazem uso de ayahuasca para facilitar o parto. A criança, quando nasce, recebe uma gotinha de ayahuasca. Então, são concentrações, não, são quantidades diferentes que eles têm esse cuidado, né? O que, em outros rituais, em outras culturas, existem até religiões que foram desenvolvidas a partir do uso, né? Tem uma barquinha, né? É um tipo de religião a partir do uso desse tipo de substância. Aí, nessas condições, eu não sei se eles fazem algum, se eles têm algum critério em relação à quantidade, ou em relação à dosagem, né? Não sei se existe algum cuidado ou é uma quantidade padrão para todos nós? A informação, professor, da revista de circulação que eu citei no bloco anterior é de que não existe isso definido. O que é, para nós, uma grande preocupação? Porque, na verdade, o uso indiscriminado de qualquer coisa, de qualquer produto, de qualquer componente, acaba trazendo consequências para o usuário, positivas ou não tão positivas, né? Isso é uma grande questão. Até porque, historicamente, professora, nós sabemos que, por exemplo, os índios bolivianos, quero crer, eles, quando iam para as lavouras, eles mascavam aquelas folhas, folhas de coca. Então, eles perdiam o apetite e eram bagérrimos, né? Eram, podiam estar desfilando em desfiles de moda porque eles tinham um corpo realmente escultural. Escultural era justamente a questão da... Da magreza. Da magreza mesmo, mas era, na verdade, não era tão interessante. E nós agora pensamos também nisso, transferimos para outro tipo de utilização. E vamos voltar no bloco seguinte falando sobre isso, professora, e sobre mais alguma coisa relativamente à questão da neurociência. Bom, nós estamos conversando com a professora doutora Jusceles Jeremias Fortunato sobre pesquisa científica, sobre o chá, a Ayahuasca e sobre outros assuntos relevantes da pesquisa na nossa universidade. Três minutos e já voltamos. Jusceles Jeremias Fortunato Jusceles Jeremias Fortunato